ALEXANDRE MARIA ANA AVEIRO NAKAMURA DO SANTOS MOREIRA QUE E O NOME BEM BRASILEIRO TIRANDO NAKAMURA Ela é a mais nova representante do nosso Brasilzão em obras lá de fora. E se você acompanha esse canal já há um bom tempo, deve ter imaginado o motivo idiota da polêmica em cima dessa personagem. Nem precisa imaginar, é só olhar a imagem. Porque eu ainda não sei qual vai ser o título e o exame do vídeo. Então, os militantes histéricos do Twitter decidiram reclamar dessa personagem porque ela é loira, branca, de olhos azuis. E não representa bem nenhuma brasileira. Exatamente. Gente, eles estão malucos porque a personagem brasileira é branca. Como assim uma brasileira branca? Que doideira é essa? Que maluquice? Não pode estar errado isso aí. Não existe brasileiro branco, gente. Não existe. Como que esses japoneses não sabem que no Brasil só tem preto e pardo? Além de branco. Rapaz, tem gente em outros países que não sabe nem que língua a gente fala. Tu acha que eles vão saber qual é a nossa... Se bem que, de qualquer forma, mesmo não sabendo, é realmente ridículo. Porque, cara, não existe só negro aqui no nosso país. Tá ligado? Ah, mas é a maioria, é a minoria. Não importa, cara. Só porque a menina aqui, no caso, a loira, a branca e de olhos azuis, supostamente ela não representa a maior parte. Eu não sei. Eu não fui no BGE pra saber o quanto tem. Provavelmente ele deve dar esse dado aqui, o Wagner. Não sei. Mas só porque, tipo, ah, vamos supor que tenha mais negro do que branco no Brasil. Que eu acho que não. Talvez deve ser meio a meio. Não sei. Sei lá. Como eu falei, eu não pesquisei sobre isso. Mas aí, tá. Não tem um negão bem surdo ou uma negona bem surda aparecendo no anime ou numa série. Pronto. Agora, é... Tá sendo racista, não sei o que. Fascista, não sei o que. Mano, é muito ridículo, cara, esse tipo de crítica, tá ligado? Ainda mais como usando os argumentos que eles mesmos usam. Com personagens que nem existem, tá ligado? Ou seja, quando você vai fazer, tipo, nerdola, né? Que eles consideram as pessoas como nerdola. Até eu se bobear, né? Considera como nerdola. E você fala, tipo, caraca, nada a ver. O Jotaro, né? Ele tem 17 anos e ele tem aquele corpo de um cara que, pô, já é maromba, que não sei o que e tal. Mas você vê isso na vida real também. Tem um maluco que eles têm essa idade do Jotaro. Ele tem aquele corpo ali, tem uns caras que são muito maior do que eu, tá ligado? Eu tenho 38 anos, tenho 1,83, mas já vi um maluco de 15 anos com 1,90, 2 metros. E às vezes até shapeado, tá ligado? Mas não, aí você vai falar isso. É, mas não sei por que vocês estão reclamando disso, porque aí o negócio nem existe e tal. Agora aparece uma paradinha dessa daí. Pô, mas vocês estão sendo muito racistas, que não sei o que é, mano. Esse pessoal não sabe o que que é, né? Loira? Além de loira? Com olhos azuis? Meu Deus, não é uma brasileira. Não é possível. Não existe brasileira branca loira de olhos azuis. Eu tenho certeza que não tem nenhuma brasileira branca de olhos azuis assistindo esse vídeo. Afinal, elas não existem. Esses japoneses surtaram, mano. E sim, a discussão... Coitado pessoal do Rio Grande do Sul, né? A opção foi muito longe. Tanto que só no meu perfil, por ter comentado essa treta, apareceram vários, mas vários militantes tentando argumentar que tá errado. Que essa personagem não representa o Brasil, porque brasileiras não são assim. Tudo bem, eu dei lá as minhas provocadas, né? Eu falei, militante, identitário e mimizento. Ah, eu não acredito que vão representar a brasileira como uma loira branca de olhos azuis. Isso não representa as brasileiras, que absurdo. E aí coloquei, a brasileira mais famosa do mundo. É, então, o que que eu vou falar? E pra tentar responder isso aqui, teve cada argumento bizarro, mano, que vocês não fazem ideia. Não duvido. Bom, o que já deixou a militância revoltadíssima foi o fato de eu falar que a Gisele Bündchen é mais famosa que a Anitta. Sim, já incomodou alguns adolescentes afetados. É, mas é mesmo. Mas vamos lá, né? Quem é a Anitta na fila do pão? Quando a gente tá falando de Gisele Bündchen, que já foi simplesmente a modelo mais famosa do mundo. A Gisele é, sim, conhecida internacionalmente. Não só já foi a modelo mais famosa, como também, obviamente, a mais bem paga. Então, não é de se estranhar que, apesar desse estereótipo bastante marcado de que no Brasil só tem preto e pardo, alguns gringos até se lembrem, graças a Gisele, que também existem brancos, loiros, descendentes de europeus. Mas como eu falei pra vocês, o negócio foi longe. Até militante tentando falar que a Gisele não era brasileira apareceu. Se liga nisso aqui. O mal-caratismo do Nando Mouratin. Esse apelido aqui já é maravilhoso. Nando Mouratin. Porque foi o Santinazi que me deu, né? E, mano, eles juram que eu vou me sentir super ofendido. Eu acho, na verdade, muito óbvio. Vamos lá. Eu e o Nando Moura temos um canal de opinião, onde falamos muito de política. Nós dois somos do rock, nós dois usamos bandana e temos cabelão. Só que eu sou mais jovem. Badia delícita. Eu sou a versão teen do Nando Moura. Ok, faz sentido. Não é um apelido ruim, só é meio previsível demais. Mas vamos lá. Previsível? O Nando Mouratin tem um mau caráter tão grande que eu simplesmente ignoro o fato da Gisele Bündchen nem ser filha de brasileiros. Mas ela nasceu aqui. Então ela é representante da mulher brasileira sim. Vai se ferrar, rapaz. Ou seja, o cara tá querendo falar que a Gisele Bündchen, ela não é brasileira. Ela não é filha de pais brasileiros. Ela só por um acaso nasceu no Brasil. Mas ela não representa o Brasil. E esse argumento dele é baseado nesse trecho da Wikipedia que fala que a Gisele Bündchen é a quinta geração brasileira de ascendência alemã. Que ela nasceu e cresceu em Horizontina aqui no Rio Grande do Sul. E vamos lá. Gisele Bündchen é linda, maravilhosa. Isso não se discute. Mas qualquer gaúcho sabe que aqui no Rio Grande do Sul tem muitas mulheres parecidas com a Gisele. Na verdade, várias cidades do Sul tem muito mais brancos do que pardos e negros. E continua sendo o Brasil. Rio Grande do Sul, por mais que vocês queiram negar, ainda é o Brasil, tá? Santa Catarina também. A colonização alemã, italiana, é muito forte aqui. Então, sem sacanagem. A Ana aqui se parece muito mais com várias colegas que eu tive durante a minha vida escolar do que a Reise de Valorant, que também é brasileira. E olha que eu passei sete anos da minha vida estudando em escola pública. Não, engraçado. Não era só a elite da cidade, não. O engraçado é que todos os personagens que eu vejo, e não que isso seja um problema porque não é, mas de fato são personagens brasileiros sempre da nossa cor. Pô, é maneiro, representa também a nossa cor. Show de bola. Embora, como eu já falei pra vocês e repito, particularmente eu não ligo com essa questão. Ah, aquele dali é brasileiro. Aí quando vai ver, essa personagem é branquinha. Ah, aquele dali é brasileiro. Aí quando vai ver, é uma personagem pretinha. Ah, aquele cara ali, o Ed lá do Tequen, no caso, né? O da capoeira, né? Ele é o... Ué, saiu aqui, o que que houve? Ele é o... Oh, caraca. Bom, vamos retomar aqui então o que eu tava falando, porque a live caiu. Não sei se foi porque eu falei talvez alguma coisa, ou se foi a internet que não tancou tanto poder, tá ligado? Tanto que aí. Mas enfim, eu acho que eu tava falando aqui sobre personagens, né? Sobre personagens que aparecem, né? E eu particularmente, tipo, eu não vejo problema nenhum quando aparece preto, branco, homem ou mulher representando o Brasil. Só que pra essa galerinha é meio complicado, né? Porque se não for do jeito que eles querem, tem que ser um negão ou uma negona, de preferência lésbica ou gay, representando o Brasil. Se não for assim, é racismo. Porra, nada a ver, mano. Tá ligado? Mas enfim, vamos continuar. Tá? Cada turma tinha, sei lá, mano, umas 4, 5 anos e várias vezes não tinha nenhuma parecida com a Reise. Então, talvez, pra você que não mora no Sul, seja muito estranho pensar no Brasil assim, mas cara, Rio Grande do Sul é Brasil e essa é a realidade brasileira que a gente vê todos os dias. E não, nós não somos menos brasileiros por causa disso. Mas vamos voltar pro argumento lunático do militante. Eu até cheguei a comentar como esse cara é um NPC meme esquerdista, é tipo, ele tem todos os estereótipos possíveis. Ele tem foice e martelo no nick, tem a bandeira da Palestina. Na época que eu dei RT, ele tava com um perfil com cabelo colorido. Mas agora ele raspou o cabelo e cheio de tatuagem na cara. Enfim, é um NPC woke mesmo. E ele tentou refutar que a Gisele é brasileira pelo... E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Wagner, você tá no canal Tradcom, deixa aquele like pra fortalecer. Afinal, hoje nós vamos falar de duas coisas que são nem brasileiros. E como eu falei aqui, né, mesmo que ele estivesse certo, que essa é a realidade brasileira que a gente vê todos os dias. E não, nós não somos menos brasileiros por causa disso. Mas vamos voltar pro argumento lunático do militante. Eu até cheguei a comentar como esse cara é um NPC meme brasileiro pelo fato de ela ter ascendência europeia. Mas olha que detalhe interessante que ele distorceu também. Ela é filha de Vânia e Valdir. Claramente, nomes super populares lá em Berlim, né? E ela é, segundo a fonte que ele mesmo utilizou, da quinta geração brasileira de ascendência alemã. E aí, o que esse analfabeto funcional entendeu? Os pães dela não são nem brasileiros. E como eu falei aqui, né, mesmo que ele estivesse certo, o que ele esperava provar com isso? Que não existem loiras legitimamente brasileiras? Meu Deus do céu, parece que é realmente impossível ser normal e comunista ao mesmo tempo. E aí, a mesma coisa que eu falar que a minha família é afrodescendente, né? Ou seja, eu sou negro, meus pais são negros. Não sei a minha árvore genealógica toda, tá ligado? Eu só sei até o meu avô. Não sei quem é o pai do meu avô, que seria meu bisavô no caso. Não sei, tá ligado? Mas vamos supor que, tipo, a minha árvore genealógica toda veio lá da África, por exemplo, tá ligado? Então, só porque a minha quinta geração, sexta geração, seja lá qual for, que há não sei quantos anos atrás era da África, então eu, Alexandre, não posso me considerar brasileiro, tá ligado? É basicamente a mesma coisa. Então, só porque no caso da família dela, a Gisele Bündchen, a quinta, sexta geração, como o Carla falou, não é brasileira, então ela não é brasileira, mas ela nasceu no Brasil, mas ela não é brasileira, só porque o quinto não sei o que... Ah, pô, pelo amor de Deus, né, cara? Fala sério, né? E até foram pesquisar, né? Alguém colocou aqui, ó, o pai dela, natural de Horizontina. Sim, pra ele a Gisele não é brasileira o suficiente porque há 150 anos atrás um parente dela veio da Alemanha. Porque, obviamente, essa é a quinta geração por parte de pai, né? Que carregou aí o sobrenome Bündchen, mas, obviamente, a família dela não procria apenas entre si, eu acho, não é uma dinastia. Então, provavelmente, como toda brasileira, por parte de mãe deve ter mais um monte de mistura, porque é assim que os brasileiros são, mas esse cara acha que a Gisele não é brasileira o suficiente. Ela não representa a Gisele Bündchen, não representa o Brasil. E é incrível como essa discussão deixou claro que... Mano, sabe aquela acusação idiota que eles fazem pra gente? Ah, eu sei porque você não gosta do Miles. Você não gosta só porque ele é preto, né? Você se incomoda só com a cor dele. E aí a gente consegue facilmente... Caraca, parece que todo vídeo que eu vejo do Wagner, ele tem que falar alguma coisa do Miles, mano. Ele realmente não gosta desse personagem, cara. O Jeff tá falando, mano, não, eu não gosto também do Ben Reilly, que é branco e loiro. Eu não gosto quando colocam um personagem diferente pra substituir o Peter. Não importa se é negro, não importa se é branco ou loiro. Não gosto. Mas eles insistem nessa narrativa. E sabe por quê? Esse episódio deixou muito claro, transparente o motivo. Porque eles pensam assim. Teve um dos caras, que até tava numa discussão direta comigo no Twitter, que ele começou argumentando que era, assim, absurdo representar a personagem brasileira como branca, porque a maioria dos brasileiros são negros. Então, pra ser uma boa representante do Brasil, ela tinha que ser negra. Aí a gente foi lá, mostrou dados do IBGE, mostrou que, na verdade, os negros, eles são 8% dos brasileiros. E mostramos aquela utilização do Paddy Schroeder. Negros, eles são 8%. Peraí, volta um pouquinho mais. Aí a gente foi lá, mostrou dados do IBGE. Tá, dados do IBGE. Amareles, índios, 1%. Preto, quer dizer, pardos, 47%. Branco, 44%. Pretos, 18%. 18% de negro. É sério? Só isso? Mas se bem que, eu não sei se pardo é considerado... Eu acho que, pelo IBGE, parece que pardo é considerado mais como negro do que como branco. Se bem que, né, é meio que uma mistura, sei lá, de cor, né? Não sei se... É meio que café com leis, por assim dizer, tá ligado? Eu acho que negro é aquele cara que ele realmente, pô, é negão mesmo, negaço, tá ligado? Bobear tem gente que, pô, vai olhar pra mim e falar, deixa eu ver, você não é negro, você é pardo, tá ligado? E eu não sei se estaria errado, mas... Assim, não sei, posso estar falando uma besteira, mas eu acho que... Eles acabam jogando esse número dos pardos aqui pra cima dos negros aqui, de certa forma. Não sei, não estou dizendo aqui que, ah, não, mas aí porque... Assim, tem mais negros... Não, cara, mano... Ó, aqui, ó. Eu sou um cara simples, tá ligado? Eu particularmente sou um cara simples. Eu não quero saber se a Terra é plana, se ela é quadrada, se ela é redonda, se ela é um triângulo. Eu não quero saber se no Brasil tem mais negro, se tem mais preto, se tem mais branco. Não quero saber se tem mais mulher, se tem mais homem, se tem mais viado. Não quero saber, cara. Eu quero... Eu só quero viver. Eu só quero continuar aqui, não interessa. Pra mim, dane-se. Aí aparece uma animação dessa, que é o tema do vídeo. Ah, poxa, apareceu uma loura de olhos azuis representando o Brasil lá no Japão. Porra. Show de bola, meu irmão. Pra mim, eu, Alexandre, tô nem aí, meu irmão, tá ligado? Eu sou um cara simples. Eu só quero ver a parada que vai me divertir, tá ligado? Se esse anime, por um acaso, eu for assistir um dia e for um anime divertido, é isso. Calma, não interessa, meu irmão, tá ligado? Mas, enfim, o pessoal gosta de complicar. Mostrou que, na verdade, os pretos, os negros, eles são 8% dos brasileiros. E mostramos aquela utilização do pardo de Schrödinger, que, basicamente, eles juntam os pretos junto com os pardos pra fazer volume e falar que eles são... Ah, isso que eu tava falando. Eu ouvi isso em algum lugar. Porque, eu acho que, não sei se foi a minha esposa também que falou sobre isso, que, como ela trabalha com o negócio de assistência social, ela machuca o lado esquerdo, de certa forma, né? Eu acho que ela chegou a comentar desse daí. Não, no IBGE, os pardos são considerados também negros, ou alguma coisa do tipo. Eu acho que é isso que ele tá falando aqui agora. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui. E, basicamente, eles juntam os brasileiros. E mostramos aquela utilização do pardo de Schrödinger, que, basicamente, eles juntam os pretos junto com os pardos pra fazer volume e falar que eles são a maioria. E que, na verdade, o número de brancos e pardos flutua muito, porque tem muito pardo no Brasil que fica nessa linha tênue, que as pessoas veem como brancas, mas o cara se identifica como pardo. Às vezes, as pessoas veem como negra, mas é pardo também. E aí, o cara continua a discussão falando, não, então a representação perfeita de uma brasileira seria uma parda, ela teria que ser parda. O pardinho é quem melhor representa o Brasil, porque a maior parte dos brasileiros são pardos. Só que isso depende do recorte do IBGE. Em alguns anos, a gente também mostrou que a maior parte da população se identificou como branca. Nos levantamentos mais recentes, o número de brancos foi diminuindo cada vez mais. Por quê? Porque existe um incentivo identitário a fazer com que as pessoas se identifiquem cada vez com uma cor mais escura. É, isso daí, quem diga, né, o Enem, né? As pessoas vão fazer prova. Inclusive, até minha esposa também falou que teve uma parada, quando ela foi fazer um concurso público, justamente pra trabalhar onde ela tá trabalhando agora, graças a Deus ela conseguiu passar. Mas ela foi pela cota de negros e teve gente também que era mais branco do que o Wagner e se colocou como cotista. Tá ligado? Por quê? Não, na hora de ser negro tem mais benefício, então eu vou botar aqui que eu sou cotista, tá ligado? Aí conseguiu a vaga, mas se ferrou porque, ao mesmo tempo, quando ia pra análise de característica, do fenótipo da pessoa, né, ou seja, não adianta eu chegar lá e falar Ah, mas eu me identifico como branco, mas a tua pele tá mostrando que você é branco. É, desculpa, eu me identifico como negro. Aí você chega lá, o cara te vê branco igual a branca de neve. Tu acha que ele vai fazer o quê? Ele vai te reprovar. E ela falou que aconteceu isso. Teve gente lá, no dia, que até passou na cota de negro, mas quando chegou lá, o cara era branco, querendo falar que era negro, porque, a não sei quantos anos, milhões de anos atrás, a avó dele, a avó da avó da avó da avó da avó da mãe dele era preta, tá ligado? Pode até ser, pode até ser. Mas, porra, pelo amor de Deus, né, usar essa desculpa aí. Então, se tiver alguém na minha família, aquele exemplo que eu falei da minha árvore genealógica, se tiver um branco só na minha família, eu, Alexandre, então posso me considerar como branco? Não, tá ligado? Meu fenótipo tá dizendo o que eu sou, tá ligado? Eu sou, eu me considero como negro. Pode ser que eu não seja aquele negão escuraço, mas eu me considero como negro, tá ligado? Cabelo crespo, tal, narigão, enfim, beiçom, essa parada, tá ligado? Exemplo disso é o Flavio Dino, né? Que ele se identificava como branco, passou a se identificar como pardo, e agora que foi lá pro STF já estavam chamando ele de negro. Então, o identitarismo causou essa distorção de números. E aí, como o cara não podia mais sustentar em questão estatística... É aquele negócio, né? O que você fala que você acha que você é o que tá valendo. Se ninguém concordar, você é racista. Enfim, não vou ficar entrando no mesmo momento não, você já sabe o que é, né? Esse argumento de que precisava ser preto porque representaria a maior parte das pessoas, depois precisava ser pardo, ele começou a falar, quer saber? Não, a melhor representação seria uma indígena, porque são os povos originários. Ou seja, pro cara, pra representar bem o brasileiro, pode ser qualquer coisa menos branco. Ele consegue inventar uma desculpa, um motivo esfarrapado pra que seja um negro representando o Brasil, pra que seja um pardo, até pra que seja um indígena que representa 1% da população, mas de jeito nenhum ele aceita que possa ser um branco. Aí eu vou perguntar, quem é que tem problema com cor aqui? Sério, não tinha como ficar mais escrachado. O cara só não aceita que seja branco, só não pode ser branco. E não foi uma ou outra pessoa. Vários militantes começaram a tentar usar esses argumentos pra falar que é um absurdo representar uma brasileira como branca. Aqui é uma publicação, o cara tá falando da treta, alguém veio perguntar, ué, tá errado as pessoas reclamarem de representar uma brasileira como branca? Qual que é o problema de estarem reclamando? De brasileira ela não tem nada? Essa personagem só colocaram as cores do Brasil nela e falaram, pronto, temos uma personagem brasileira. Aí eu perguntei, assim, eu já sabia, né? Mas eu decidi perguntar, por que ela não tem nada de brasileira? E aí um cara, que segundo ele, nem é de esquerda. Ele é meio que o isentão, tá ligado? Ele tenta ver o lado positivo tanto da esquerda quanto da direita. Ele veio responder argumentando, ah, 90% dos brasileiros não são assim, é tipo um asiático negro. Tem? Tem. Mas ia ser estranho representar dessa maneira. Aí eu perguntei, mas existe algum tipo físico que representa 90% dos brasileiros? E aí mais uma pessoa foi tentando argumentar nessa linha. Ah, na boa, loira de olhos azuis está mais por um padrão eurocêntrico do brasileiro. E aí eu falei, mano, metade dos brasileiros são brancos, então você tá viajando. Em algumas regiões, a maioria esmagadora da população é branca. E continua sendo o Brasil, como já falei. Aqui no sul, várias cidades têm, sei lá, 70% da população branca. E até falei, aqui na minha cidade, a cada esquina, você vê umas três minas loiras de olhos azuis. E eu não moro na Europa. E aí o cara foi tentar entender. Você mora no sul do país? Porque, coincidentemente, os estados da região sul foram os mais povoados por imigrantes europeus. Sobretudo italianos e alemães. Como se isso fosse um problema. Como se deixassem de ser brasileiros. Sim, a colonização europeia no sul foi forte. E daí? Ainda é Brasil. De alguma maneira, na cabeça dessas pessoas, isso refuta. E faz com que seja errado representar brasileiros como brancos. Se eu não me engano, na França, tem muita gente negra até também, tá ligado? Acho que o Mbappé, por exemplo, né? Acho que ele jogou pela França, se eu não me engano. Não é isso? Sei lá, tinha até uma época que eu tinha ouvido uma parada. Eu posso estar errado. Me perdoem se eu falar alguma besteira aqui sobre isso. Mas se eu não me engano, na França, que é... Né? A gente pensa assim, a França, então deve ter só gente branca lá. Não. Tá ligado? Eu já vi filme, inclusive, aquele Bairro 13, por exemplo. Né? Que, pô, filmaço. Eu acho maneiro esse filme. Que a maioria ali, pô, era negro. E era na França que o filme tava se passando, tá ligado? Então, ou seja, né? Os caras negaço mesmo. Negão, pá. Porra, igual cabelo crespo, guaminho e tal. Negão, guaminho também e tal. E eles não podem ser considerados como franceses, porque eles são negros. E provavelmente vieram descendência africana. É o que eu tô falando, tá ligado? É o mesmo exemplo que eu falei. De mim, né? Lá, trocentos anos, 150, 200 anos atrás, minha árvore genealógica veio da África. Veio do, sei lá, do Quênia. Veio do, não sei, Nigéria. Sei lá. Eu não posso ser brasileiro porque há 200 anos atrás, algum familiar meu veio da Nigéria ou veio da África. É um argumento bem imbecil, de fato. Assim, é incrível como o problema são só os descendentes de europeus. Se for seguindo a lógica dele, é complicado, né? Porque descendente de africano, daí é brasileiro legítimo. Olha a ginástica mental pra realmente transformar em problema ser um brasileiro branco. Você não é brasileiro de verdade se você for branco. E aí ele tentou forçar em cima da estatística falando que se a gente for falar de arquétipo, acho que seria o pardo o melhor. De acordo com o PNAD 2022, 42% dos brasileiros se declararam como brancos. Lembrando, 2022 já totalmente enviesado por causa do identitarismo. Ainda assim, 42% dos brasileiros brancos, 45% pardos. Praticamente a mesma coisa. Então ele acha que por causa de três pontos percentuais, o correto é representar o brasileiro como pardo. Só como pardo. E aqui vai mais um problema, tá? Nada a ver, cara. Porque toda vez que representam brasileiro em alguma obra lá de fora, é justamente como pardo ou preto. Você tem a Raze de Valorant, você tem o Lúcio de Overwatch, você tem o Edge de Tekken. Aí, ó, os personagens. Você vai ver a seleção brasileira? Não, peraí. Nessa animaçãozinha que eu coloco aqui. Tem um que apareceu aqui que é uma loura, né? Peraí. Não, não, não. Ó, tem essa personagem aí. Pupa Salgueiro. Rage of the Dragons. Eu não conheço esse jogo, mas ela também é loura aqui. Parece ser branca, pelo menos, não sei. Mas, pelo que eu tô vendo aqui, parece ser um personagem branco. Não lembro de ter ouvido alguém reclamando dessa personagem aqui. Ser brasileira, mas enfim. Agora, né? Só porque apareceu uma lourinha, uma bonitinha, talvez. Não, tá errado. Não pode ser brasileira. Essa não pode. Você vai ver a seleção brasileira? Pô, realmente. Boa parte dos jogadores da seleção brasileira é pardo, é preto. Mas não tem nenhum cacá aqui nessa seleção. Nenhum Alisson. O cacá jogou pelo Brasil, mas não é brasileiro. Enfim. Toda hora representam o brasileiro como negro, como pardo. Praticamente todas as vezes ele é ou nordestino ou carioca. Eu quero, é loira e parda? Eu não percebi que ela era parda, não, cara. Pra mim, ela era branca também. Tá, mais pra branca do que pra parda. Mas enfim. E você nunca vê uma comoção negativa em cima disso. Quando fazem um brasileiro negro, mesmo que sejam 10%, às vezes 8% da população, ninguém fala, pô, tá representando errado. Esse cara aí, ele tá representando 8% da população brasileira só. Não representa bem o Brasil. Você não vê as pessoas reclamando disso. Mas quando fogem completamente desse padrão da representação lá de fora, e numa raríssima exceção, colocam uma brasileira pra ser branca e loira, aí vira um problema. Cara, nem parece que a gente tá falando de metade da população brasileira. Não é exagero falar que os brancos estão subrepresentados na cultura brasileira lá na gringa. É quase como se nós, brancos brasileiros, não existíssemos. Então, quando um maluco vem pegar a estatística do Brasil pra falar o que que está mais correto representar, isso não faz sentido. Porque, segundo os próprios números dele, praticamente metade do país é branco, metade do país é pardo. O esperado é que metade dos brasileiros que a gente vê nas obras lá de fora fossem pardos, e a outra metade branca. Mas não, são praticamente todos pardos, e quando aparece uma branca, todo mundo reclama. Todo mundo não, né? Os militantes malucos do Twitter. E os negros, mesmo sendo 8% dos brasileiros, tem uma representação muito maior lá fora do brasileiro do que a parte branca, que é quase metade da população, como já cansei de falar. Fora que, várias regiões do Brasil são tratadas como se não fizessem parte do país. Então, só o Nordeste representa o Brasil? Eu não fui atrás dessa estatística, nem sei se é fácil encontrar ela, mas eu não me surpreenderia se a maior parte dos brasileiros que vão lá pro Japão não fossem do Nordeste. Considerando o poder econômico das regiões, talvez sejam muitos brasileiros brancos que vão morar lá no Japão. Então, talvez não seja um absurdo pra eles representar uma brasileira dessa forma. É o que é? A trama do anime se ambienta na província de Guma. Guma. Uma região, uma das regiões japonesas com maior concentração de brasileiros. A Guma, bom saber. Trazendo seis estudantes escolares levando a vida com seus diferentes hobbies e personalidades. E vamos lá, né? Não é também como se no Nordeste todas as mulheres fossem pardas ou pretas. E você vê, como muito bem pontuou Elias, é engraçado, né? Que quando é pra defender uma nórdica negra que quase nunca existiu, tá tudo bem ir contra os dados, ir contra as estatísticas. Mas agora, ir contra uma brasileira branca que existe em abundância, aí a gente tem que ser super rigoroso na utilização dos dados. Se tiver 2% a mais de pardos na população brasileira em relação aos brancos, então são só pardos que têm que ser representados. Tem que ser criterioso nesse nível. Mas uma nórdica negra que se existiu, sei lá, 0.0000001% da população, aí essa não, essa tem que estar lá pra representar e é importante, e vão defender e faz sentido. É isso, militante sendo militante, não tem por que ficar surpreso. Mandaram até essa foto da Miss Ceará 2021 pra refutar essa galera. E aí, a Miss Ceará não representa bem o Brasil? Ela não representa as brasileiras? Ela não é brasileira de verdade? Ela não é nordestina de verdade? Sério, o nível de loucura dessa gente é completamente absurdo. Você nota como todos os argumentos que eles costumam utilizar pra criticar os nerdolas que reclamam quando eles ficam mudando os personagens, todos esses argumentos se encaixam perfeitamente pra eles quando alguma coisa sai um pouquinho do script woke. Eu já mostrei aquele clássico argumento do tipo, ah, você não gostou que transformaram a Ariel em negra porque você é racista, porque o seu problema é com personagens negros. E aí você mostra, não, tem um monte de personagens negros que eu gosto, se transformasse o super choque em branco eu também não ia gostar porque eu queria que mantivessem a cor original, a raça original do personagem. Só isso, você consegue mostrar como esse argumento furado. Só que aí você vê essa discussão onde os caras aceitam qualquer etnia menos a branca, você percebe que eles têm um problema com uma raça. E o outro ponto que eles falam muito é sobre o quê? Diversidade, é sobre representatividade, é sobre o E. Essas pessoas existem na sociedade, então é normal representar elas. E aí quando tem um recorte onde negros e pardos são hiper representados e brancos são sub representados, que é esse recorte da representação dos brasileiros lá no exterior, eles querem ainda regular as coisas? Não. Eles continuam sendo contra a representação dos brancos. Ou seja, o branco do Brasil não merece ser representado, ele não pode. Por quê? Talvez na cabeça doida deles como tipo, ah, já tem brancos europeus sendo representados, então você tem que se identificar com esses outros brancos. Os do seu país não. Aí você não precisa dessa identificação. Então assim, eles acreditam mesmo ou não nessa questão de que é importante a gente se ver nos personagens. É interessante como esse discurso cai por terra, né? Quando a lógica se inverte, nessa hora eles não querem diversidade. Nessa hora eles não querem um recorte mais parecido com o da realidade. Ou seja, no fim das contas, eles é que usam toda essa agenda para ter um problema com uma raça. O problema deles não é com a diversidade e com a representação mais próxima do mundo real, não. O problema deles é com o branco. Porque sim, eles estabeleceram essa problemática de que brancos são maus, são opressores, são vilões. Então eles têm que ter... É legítimo. É assim, você precisa ter problemas com brancos. Você precisa ser contra os brancos. Você precisa reclamar quando um branco aparece em alguma obra, em algum lugar. Inclusive, também teve uma outra polêmica recente, que se eu ainda não comentei em outro vídeo, eu vou comentar em breve. Que foram os militantes reclamando lá da escalação dos personagens do James Gunn, porque ele tá mantendo os personagens com a mesma cor dos originais. Então tá tendo muito branco no novo universo da DC. Então é isso, você percebe que no fundo, todas aquelas justificativas são só justificativas. Isso de representatividade ser importante, de diversidade, enfim, isso tudo é uma desculpa pra no final defender a guerra de classes. O que eles querem na prática é apagar os brancos e exaltar os negros. Porque claro, muitos acham que assim eles estarão fazendo algum tipo de justiça e reparação histórica. Só que eles estão só sendo racistas. Eu sei, essa galera acha que não existe racismo contra branco. Porque eles praticam, então claro que eles não podem acreditar que o que eles estão fazendo é racismo. Porque eles entendem racismo como algo errado e eles são grandes racistas. Então eles não podem admitir isso, jamais. Mas é isso, tá claro, tá nítido, tá óbvio. Enfim, essa foi a treta maluca da personagem brasileira branca num anime. O que num mundo normal e saudável não deveria ser um problema. Mas não estamos mais num mundo normal e saudável, né? Os militantes conseguiram transformar o nosso país em puro caos ideológico. Mas e aí, o que vocês acharam dessa discussão? Diz aí nos comentários, deixa um like, faça o vídeo diante, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Não querem escutar... Valeu, Wagner, tamo junto aí. Deixar o likeão aqui. Mano, é coisa de imbecil esse negócio, cara. Esse negócio pra mim é coisa de imbecil, tá ligado? É... Ficar fazendo treta por causa de anime, porque a personagem é loura. E ah, mano, fala sério. Isso é muito... Sei lá, perda de tempo, parece que o pessoal tá tão doente que eles querem ficar arrumando um problema com qualquer coisa, tá ligado? Enfim, não tem argumento pra essa questão. Não tem, não tem o que falar. É... Fala sério, cara. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Cadê? Isso tem nome. Acho que é hipocrisia. Pô. Justamente. Eu já tinha ouvido falar dessa questão de que... Pessoas negras mesmo falando, né? Não, porque negro não é racista. A gente pode falar dos brancos, mas a gente não é racista. Isso é mentira, cara. Racista, a própria palavra meio que já entrega. Você tá meio que fazendo uma separação ali, ou meio que tendo um preconceito, por assim dizer, por causa da cor da pele em algum indivíduo ou indivídua, tá ligado? Basicamente isso. Não interessa se você é um branco que é racista contra negros, e você é um negro que é racista contra branco. Racista é racista. Não interessa de qual lado que vem. Se é do lado negro, se é do lado branco. Então, enfim, mas aí vem alguém e fala, mas negro, não existe negro racista. Aí são os mais racistas. É complicado, cara. Enfim, aí você vai tentar falar isso, vai mostrar dados, muitas das vezes dados históricos ali de fato, e o cara não tá nem aí. Sai por um ouvido. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Tá ligado? Gilberto botou aqui. Podia ser verde, mas se o criador da animação dizer que é brasileiro, então tá valendo. É, pois é. Se fosse qualquer outra coisa, se fosse... É, eu vi. Qual foi a outra animação? Eu acho que foi até... Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui junto com vocês aqui. Quer ver? É aqui a animação da Liga da Justiça. Essa personagem aqui. É brasileira, pelo menos que eu ouvi. Né? Existe brasileira com cabelo desse aqui? Existe algum ser humano no planeta Terra que nasceu naturalmente com cabelo verde? Eu não sei. Eu particularmente nunca vi. Eu particularmente nunca vi. Agora, né? Ninguém falou nada. Ah, mas essa daqui não tá representando bem porque não existe brasileiro negro com cabelo verde. Não existe brasileira negra com cabelo verde. Ninguém falou nada, mas ela é... Ela é parda, na verdade, parece. Não é muito negra. Ela é mais pardo no caso, tá ligado? Mas mesmo assim, tá ligado? Agora, bota aqui uma personagem com a cor branca e com o olho azul aqui, mas deixa o cabelo verde ou deixa o olho verde mesmo do jeito que tá, mas muda pra cor branca pra você ver se não vai dar problema. Como assim? Botou uma branca falando que é brasileira? Que não sei o que. Mano, é o que eu tô falando, cara. É a famosa hipocrisia, tá ligado? Tá maluco, mano. Vou te contar. Esse pessoal, mano, não tem mais o que inventar pra fazer treta. Essa é a realidade. Enfim.